Abertura Não quero saber Se tu me criticas falas a minha vida Eu não quero saber Passo o meu dia a dia a fazer melodias Então falas porquê, porquê? Tu que criticas falas a minha vida Eu não quero saber Eu não quero saber Porque sou cigano Porque sou cantante Porque eu canto Porque tu bailes 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 O dia e a noite passam bailando 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 De dia e de noite Sigo bailando Bailando com você De dia e de noite Sigo bailando 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 De dia e de noite Sigo bailando Bailando Com você Bailando 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 De dia e de noite Sigo bailando 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 De dia e de noite Sigo bailando Bailando Com você Bailando 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 Obrigado.